No transcurso de uma existência, seja curta ou longa, o espírito não tem como fugir às ocorrências naturais de uma marcha pelas trilhas da evolução. Alegrias se hão de misturar a tristezas e desares. Doenças deixarão suas marcas ao lado de prolongados ou curtos períodos de saúde corporal. Projetos longamente acalentados virarão realidade ao fim de muita luta e outros morrerão no nascedouro destroçados pela impotência. Amigos chegarão de muitos lugares. Outros sumirão do mapa, sem que saibamos seus destinos. Amores irão florir nosso jardim dos sentimentos como rosas rubras de paixão e enlevo, sonhos e fantasia. E alguns tornar-se-ão dolorosos espinhos cravados nas carnes da sensibilidade. Mas a impermanência de tudo fará com que cada experiência deixe sua lição. Cada acontecimento gere um aprendizado. Cada ocorrência promova uma maturidade diferente. E avançar é a única alternativa. Nenhum de nós, a semelhança de uma gota de água no rio da vida, poderá retornar à nascente de onde brotamos um dia. Frutos do amor divino. Pois que o retrocesso não está previsto nem goza de amparo legal nos estatutos divinos. Para a frente é a única opção. A dor, seja de qualquer natureza ou intensidade, postuma ser a grande mensageira da jornada evolutiva. Ensinando com paciência admirável aquilo que a Cátedra do Amor não conseguiu ensinar com proveito. Ela é capaz de repetir a mesma lição cem vezes com a paciência da primeira tentativa. Inoculando no ser a maturidade que somente o tempo confere. E toda dor, pequena ou grande, ensina, leciona, matura, aperfeiçoa. Filho da grande luz, se enfrentas à borrasca das frustrações demoradas, dos sonhos desfeitos, dos projetos adiados, Agradece a Deus sempre a oportunidade de seres experimentado como ferro na bigorna. Das dores bem-vizidas, sairás mais experiente e amadurecido para as lutas reservadas no porvir. Das lágrimas vertidas e não vistas, Brotará tua sementeira de alegrias vindouras, Demoradas e isentas de máculas. Regatas teu passado de sombras. Atravessarás este presente em lutas contínuas. Desembarcarás no futuro com certeza. Teu barco, tua história. Este barco, oceano vasto das grandes experiências. Tua fé, tua certeza. Deus, teu GPS, teu mapa. Jesus, guiando o timão, teu melhor capitão a bordo. Avança! O amor te acompanha e a felicidade te espera. Seguiremos contigo. Marta, Salvador, 14 do 1 de 2020. Mensagem psicografada pelo médium, orador e espírita, Marcel Mariano, Bahia. O amor te acompanha e a felicidade te espera.